Diário de Pindorama, 25 de fevereiro de 2022, sexta-feira de um carnaval que não acontecerá pelo segundo ano consecutivo. E com a batucada silenciosa, eu continuo aqui com o meu só, a poesia nos salvará, fazendo repicar os tamborins contra a demência geral da nossa desalmada Belíndia. E por isso eu continuo aqui isolado na minha República Livre Anarquista dos Tupinambás de Barequeçaba. Um velho ditado da selva já dizia que em boca fechada não entra mosca. Mas o que não falta é gente que adora mostrar dentadura e quer ter opinião sobre tudo, tudo, tudo mesmo mesmo que não tenha noção nenhuma sobre o que está falando. O pior de tudo é que a opinião que eu vou mencionar foi gravada e foi muito bem gravada pela Grobo Beleza. O general vice-presidente da Belíndia, do alto do seu conhecimento estratégico, disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia deveria ter uma retaliação militar por parte do Ocidente, provavelmente pelos países membros da OTAN. Aí eu me lembrei de, alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Nós vivemos em guerra. Pois é, uma guerra contra a Rússia nesse momento é condenar a nossa morada temporária de onde nós somos inquirinos daquela bola azul, como o Gagarin se referiu como o primeiro homem que viu a terra lá de cima. Se tiver uma guerra hoje, a destruição será fatal. Será que o general não sabe que o país do novo Pedro Grande não tem só o maior número de armamentos militares do planeta, como é o único país que tem um míssil atômico hipersônico capaz de atingir a espantosa velocidade de 6.200 km por hora? Isto é, cinco vezes maior a velocidade do som. Trocando em palavras para que qualquer sujeito possa entender, se Moscou lançar esse míssil hipersônico, que tem uma distância de mais de 7.200 km, esse míssil hipersônico atingiria o Washington DC em uma hora e dez minutos. Portanto, eu só lembro que o único país que teve, que tem a tecnologia é a Rússia. O Estados Unidos está muito longe de fazer um outro míssil hipersônico. Eu gostaria que ninguém tivesse míssil nenhum, muito menos hipersônico. Mas como todas as guerras são insanas, por mais legítimas que tentem nos explicar os dirigentes, pois as vidas humanas continuarão sendo desperdiçadas por nada, é que eu escolhi um poema muito simples, mas muito profundo de sentimento, intitulado Tomamos a Vila Depois de um Intenso Bombardeio, de autoria de Fernando Pessoa, ele mesmo. O poema Tomamos a Vila Depois de um Intenso Bombardeio, A criança loura jaz no meio da rua, Tem as tripas de fora e por uma corda sua Um comboio que ignora, A cara está um feixe de sangue e de nada, Luz, um peixe dos que boiam nas banheiras, À beira da estrada, Cai sobre a estrada o escuro, Longe ainda uma luz doura, A criação do futuro. E o futuro da criança loura? Só a poesia nos salvará. E espero que um demente não aperte um botão Numa hora errada, Como quase se sucedeu uma vez em 1986. Até amanhã.